Abertura Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos conversar com Anderson Bezerra, presidente estadual do partido Agir 36. E mais um mandado de prisão para Henrique Alves e a vitória de Dória no PSDB. O cenário político está no ar. Que partido é esse, Agir 36? É o antigo PTC e nós vamos conversar com o presidente estadual da sigla, que está se preparando para as eleições do ano que vem. Vamos saber aí dos planos, dos projetos do partido na formação de nominatas, os objetivos para as eleições de 2022. Política partidária é o tema do nosso programa de hoje, mas a gente traz informações aí quentes sobre o mandado de prisão para Henrique Alves, viu gente? Também, vamos falar um pouquinho sobre o PSDB. Temos notícias também sobre uma nova estrada que está sendo recapeada ali em Itajá. Para o pessoal aí de Açú, Itajá, que está nos assistindo, tem esta novidade aí para vocês. Participe do nosso programa de hoje, mande sua pergunta ou fale sobre qualquer assunto que envolva política. Pode falar também de sua questão local, do seu bairro, aqui da cidade de Mossoró. Através das nossas redes sociais, nós temos quatro redes disponíveis, não tem desculpa para você não participar. Twitter é arroba Senapolítico TCM, facebook.com barra Cenário Político TCM, WhatsApp 88028979 e o nosso Instagram, arroba Cenário Político TCM. Manda sua mensagem, faz o Cenário Político desta segunda-feira com a gente. E eu já cumprimento aqui, Vonúvio Praxedes, boa noite. Como foi seu final de semana? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Carol, final de semana é em ordem. Tem gente que está ainda chorando aí a derrota do Flamengo. Mas para mim, tanto fez como tanto faz. O jogo de bola eu acompanhei, assisti mais ali como um momento de distração, numa tarde de sábado. Você ainda chegou a assistir? Assistir, porque a gente aproveita ali o momento para, né? Para aproveitar, aproveitar, exatamente. Eu esperei o jogo acabar para ir para o tal do movimento. Sim. Ainda bem que foi mais tranquilo do que todo mundo pensava, né? Se tivesse o Flamengo que tivesse ganho, parece que a movimentação na rua seria maior. Seria maior, pois é. Teve muita gente chorando, mas eu estava lá, estava assistindo e continuei do mesmo jeito. Um beijo para o Erisberto Rego aí, que disse que está devastado. Devastado. Isso aí vai ficar de ressaca um bom tempo ainda. Muito bem. Carol, vamos aqui dizer para você que está acompanhando aqui o nosso cenário político TCM. Você participa, interage conosco. Tem muita informação no programa de hoje. A gente começa, Carol, com uma notícia que vem trazendo aí mais um momento de apreensão para um político conhecido aqui do nosso Estado. O ex-ministro, ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, é alvo de mandado de prisão, expedido pelo juiz Marco Aurélio Paolete Martins Costa, da segunda vara da família e sucessões do Foro Central Cível de São Paulo, por dívidas de pensão alimentar atrasadas para o filho do político com a ex-mulher Priscila Gimenez, o Pedro Henrique Alves. Segundo o documento, expedido no último dia 23 de novembro, determina a prisão de Henrique Alves no prazo de 30 dias por dívida de pouco mais de R$ 938 mil em pensão alimentícia no prazo de junho de 2017 a maio de 2021. Henrique deverá ficar preso em uma unidade separada dos demais detentos. Esta foi a informação que a gente coletou agora há pouco na internet. tem uma nota do ex-deputado, Carol. Pois é, o ex-deputado Henrique Alves já entregou, já trouxe uma nota enviada à imprensa. É a nota de um pai mesmo aí, viu, pessoal do TP, pessoal do Master. Um beijo para os meninos do Master. Ele divulgou essa nota sobre este assunto, Henrique Alves. A nota que trata a nota de um pai público, se não me engano é assim, né? E a nota diz o seguinte, a nota de um pai com imagem pública, agora sim. A nota diz o seguinte, não foi hoje que recebi a informação de um mandado de prisão judicial proferido numa ação por pretensa falta de pagamento de pensão alimentícia a Pedro Henrique Alves, de 20 anos. Faz seis dias e até agora não recebi qualquer intimação. Estou tranquilo e com a consciência em paz que a justiça de Deus e dos homens será feita. Ele complementa ainda a nota dizendo que esse despautério promovido por Pedro Henrique e sua mãe, de quem me divorciei de forma consensual há mais de 11 anos, deixando mais de 50% do meu patrimônio na época, não pode prosperar. Pelo simples fato de que não tenho como pagar uma pensão de quase 50 mil reais por mês, diz Henrique Alves, ainda que é totalmente fora da minha realidade e da necessidade de um adulto que estuda com bolsa da universidade nos Estados Unidos da América. Quem conhece a minha vida privada, que também sempre foi pública, sabe que nunca deixei faltar nada a meus filhos. Afeto, atenção e amor, principalmente. Henrique Alves ainda complementa a nota dizendo, dos mais velhos sempre tive a solidariedade e compreensão. Hoje, lamento a postura de Pedro Henrique, mas a seu desatino entrego também a justiça divina. A dos homens, aguardo o julgamento do recurso que já encaminhei através de meu advogado e certamente a justiça será feita. Ao povo do Rio Grande do Norte, que me conhece como político e pai, meu agradecimento por mensagens que já recebi com palavras carinhosas de apoio e conforto nesta hora de dor, viu, Von Lufo? Muito obrigado. A luta continua sempre. Henrique Eduardo Alves. É isso que diz a nota. Duas coisas ali, Von Lufo, que me chamaram a atenção na nota de Henrique Alves. Primeiro, muita gente costuma dizer antes, antes de eu falar sobre as duas coisas que me chamaram a atenção. O pessoal costuma dizer que pensão alimentícia é a única coisa que dá prisão realmente aqui no Brasil. Agora, em relação à nota, uma coisa que me chamou a atenção é ele dizendo que ainda não foi notificado, mas que já, no final, diz que o advogado já entrou com recurso. Ou então já está pronto para o recurso, mas faltou realmente ali uma... É, pelo menos é isso que dá a entender. E segundo, o que fica muito claro, é uma relação conflituosa que existe entre Henrique Alves e o seu filho, o Pedro Henrique, de 20 anos, que a própria nota diz, aí deixa muito claro em vários trechos da fala de Henrique Alves através da nota, que existe ali uma discordância, uma relação conflituosa entre os dois. Agora, em relação à pensão, fica aí a palavra dos dois e a justiça que deve decidir. Carol, a pensão alimentícia é proporcional aos bens de uma pessoa, daquele que está sendo cobrado. E 50 mil reais por mês, então, meu amigo, Henrique, deve ter muitos bens aí. Porque 50 mil reais, assim, para uma pensão alimentícia, isso é coisa de artista de Hollywood, né? De milionários, bilionários até. Então, não sei como é que é a medida aí para essa pensão alimentícia, mas realmente, pelo que a gente tem observado, Henrique Alves sempre foi muito próximo de sua família, de seus filhos, realmente está existindo aí um conflito. E vamos ver se vai este processo aí, mais uma vez, trazer à tona aquela imagem de Henrique preso. Vamos observar aí. Pois é. Não tem quem não lembre daquela imagem. Foram muitos meses ali no quartel da PM, Henrique Alves preso a partido, realmente, quando saiu. Mas, enfim, vamos tentar dar uma boa noite para o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje está virtual. Aí, já no finzinho desse primeiro bloco, o Anderson Bezerra, presidente do Agir 36, no Rio Grande do Norte, o antigo PTC. Boa noite, Anderson. Muito obrigada por conversar com a gente no programa de hoje. Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, espectadores aí de Moçoró. Essa terra que é quente no calor e é quente também no apreço que tem pelas pessoas que são de qualquer lugar do Rio Grande do Norte. Uma satisfação falar com vocês, Samu. No próximo bloco, a gente vai conversar com o Anderson sobre o Agir 36, sobre política eleitoral, política partidária, como é que o partido, o antigo PTC, vem se organizando aqui no Rio Grande do Norte para as eleições. Mas antes, vamos fazer essa rápida parada. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau.